A rota da ambulância gira, 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 gira A rota da ambulância gira, gira, estamos indo aí Ei, Tiwi, o que está fazendo? Estou dirigindo a minha ambulância por todo lugar Caso alguém precise de ajuda Parece legal, posso também? Quero ser enfermeira? Claro! As pessoas da ambulância querem ajudar, ajudar, ajudar As pessoas da ambulância querem ajudar todos os dias O que isso faz? A sirene da ambulância faz Ui, 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 ui A sirene da ambulância faz Ui, 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 estamos indo aí Olha, Tiwi, olha ali Onde? Aqui! Alguém precisa de ajuda A luz da ambulância faz Por favor, chame o médico agora Prr, 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 prr... A buzina da ambulância faz Pip, 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 estamos indo aí A roda da ambulância gira, 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 gira A roda da ambulância gira, 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 g Na rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda, olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho, party Amarelo, cuidado Verdivar Pode ir Ei, antes de atravessar Segure na mão de alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho, party Amarelo, cuidado Verde, vá Vá! Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr, só party, espere Não tenha pressa, logo vai abrir E a luz verde vai brilhar Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir 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 Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom! Tô entediado! Eu também! Queria que tivesse algo divertido pra fazer! Hum, tenho uma ideia! Quem quer passear no carro do papai? Eu quero, quero! Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Primeiro o cinto de segurança E clicamos na fivela Giramos a chave pra ligar o carro Agora podemos ir Passamos pelas casas A nossa rua Assine pro vizinho Bip, bip Nós buzinamos Os vizinhos dizem oi Quem quer passear no carro do papai? Eu quero, quero! Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Vou virar para a direita Mas primeiro sinalizo Ouça aquele tic-tic-tic A direita eu vou virar Passando pelas lojas e restaurantes Até ao semáforo Espere até que a luz fique verde Agora podemos ir Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou! Eu estou! Vamos passear no carro do papai Por toda a cidade Conheço um lugar perfeito para irmos Conte, papai! Não vou contar até que estamos lá Então você vai saber Vire à esquerda daqui a dois blocos Conte, papai! Vire à direita agora chega O sorveteria! Quem quer passear no carro do papai? Nós gostamos, gostamos! Vamos passear no carro do papai Todos os dias! click, 이야기 na estrada Viuro 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 치� Viuro Viuro Divu���ão Viuro Viuro Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Role seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, o seu carro anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige, swish, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Role seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, o seu carro anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige, swish, e vai pro lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai pra esquerda, pisca, vai pra direita Faz sexo por todo o dia, o dia inteiro Role seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, o seu carro anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Eu nunca estive em um trem antes Bem, então isso vai ser uma aventura, Lily Eu vou fazer macaquice É melhor você se comportar, jovenzinho Agora, sem gracinhas, Charlie Tá, sim, senhora Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário É hora de relaxar Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchutchu, tchutchu, tchutchu Oh, Ruby, o que você está pensando? Ruby quer aventura? Em algum lugar distante Ela se adora viajar Jolly adora brincar Lily ama os tchutchu As rodas fazem faixas brilhantes Que dia perfeito Eu amo andar de trem É, eu amo demais Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário Ei, eu tenho uma máscara Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchutchu, tchutchu, tchutchu Tchutchu Olha, tem alguém conduzindo o trem Ele é o condutor Eu gosto dessa palavra O condutor conduz o trem Ele subia e conduz Faz barulhos engraçados Como um mundo te acalá Adoro quando sai vapor Eu amo olhar pela janela Eu amo mostrar minhas bonecas Adoro te surpreender Jorli, conforte-se Jorli, conforte-se Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe para esse cenário Olha, eu tenho uma máscara Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchutchu, tchutchu, tchutchu Um dia perfeito para um passeio de trem Indo pelos trilhos do trem Olha todo esse verde Tudo fica mais bonito Como em uma revista Quando o passeio acabar Todos nós iremos dizer Obrigado, condutor do trem Tivemos um dia incrível Um, dois, três, quatro Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Ei, olhe para esse cenário Ei, e a minha máscara Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O Tchutchu tem um ritmo Ouça esse som Tchutchu, tchutchu, tchutchu Tchutchu, tchutchu Isso foi muito divertido, Tchutchu Charlie Sim Estamos dirigindo na estrada E não para a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada O caminhão de bombeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada E não para a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? Aonde? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa O pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada E não para a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada E não para a casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor E não para a casa do vovô 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 Vamos lá